E aí, tudo bem? Imagens diferentes, né? Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela. Não! E aí, tudo bem? O pagamento você só encontra no Dedé, o Rei da Suspensão. Telefone 31-3462-5792. Voltamos com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite ou Velocidade Sem Limite BH. É, tem muita coisa que eu posto no meu, pessoal, que a gente não posta aqui no programa. Então segue lá. A Mauri Gonçalves Band, o Mauri com Y, tá bom? Vamos acompanhar a primeira matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Legal, pessoal. Nós estamos chegando com a apresentação do novo Honda City, a versão 2022. Vamos dar um abraço para toda a assessoria de comunicação aí da nossa Honda. Um abraço para o Bruno e toda a equipe aí que cuida dessa frota da imprensa. Já mostrando aqui um trecho da traseira do carro para vocês. As lanternas um pouco mais ousadas, né? Um pouco mais salientes. Detalhe do para-choque traseiro para vocês. Deixa eu aproveitar, já que a gente está por aqui, e já mostrar o porta-malas, enquanto você está acompanhando o interior aí, que é todo branco, né? Ou um bege bem claro. E aqui está a cama de casal. Amigo, olha o tamanho desse porta-malas. Olha esse. 519 litros. É, é o porta-malas do novo Honda City. Já essa versão 2022. Você conferindo os detalhes aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Uma coisa que faltou foi um puxador aqui, tá vendo? Não tem. Para na hora que você for fechar o capô, ou a tampa do porta-malas, olha só, você puxaria aqui, por exemplo, né? Como nos outros carros, né? Aí você tem que vir e colocar a mãozuna aqui para o lado de fora. E fecha com facilidade, tá bom? Espaço interno bem confortável. Vou tentar mostrar um pouquinho do interior para vocês. Olha aí. Suporte ali para você colocar algumas coisas, né? Alguns objetos. Porta-objetos aqui também. Aí o interior maravilhindo, né? Mistura de maravilhoso com lindo, para quem não sabe ainda. Olha isso. E aqui vem preto com esse detalhe, né? É um bege, é um branco, enfim. Você define a cor que você achar melhor. A lata está quente aqui, viu, amigo? Nossa Senhora. Vamos mostrar aqui dentro? Aí está os comandos aqui. O painel que ficou maravilhoso, né? Os comandos todos no volante. Esse carro é completíssimo, amigo. Ele tem... Deixa eu mostrar algumas coisas aqui dentro para vocês. Vamos lá. Ele tem aqui, ó. Você aperta essa tecla aqui. E ele vai acender lá o leitor de faixas. E aí você liga o piloto automático. A gente fez esse teste. Vem para cá, liga o piloto automático. Está aqui. E aí o carro freia sozinho e conduz sozinho. A nossa estrada não permite muita confiança para você fazer leitura de faixa. Mas indo para Confins, nós andamos aí uns 3 quilômetros sem pôr a mão no volante, amigo. Impressionante. Bonito o painel, né? Então está aí. Tem um porta-copos aqui embaixo. Esse detalhe aqui acima do porta-luvas. Como na porta traseira também tem esse detalhe. E aqui o banco que é em couro e esse material fantástico. Ah, mas suja muito. Suja você limpa. Ah, uma coisa bacana. Quer ver? Oi, pessoal. Você me conhece. Eu sou Yamauri e eu realmente amo os carros. But... Olá, galera. Vocês me conhecem. Eu sou Yamauri. Eu amo carros. Mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas. Escola onde eu estudo e tenho me ajudado neste modo, né? Nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA. E agora estou aqui para fazer o mesmo. TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades. Nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguá e Planalto. E no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag Quero Falar Inglês para o WhatsApp 31991072344 e você terá um super desconto. It's time to speak English come to TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções para vocês. Aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Música Tamo de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Segue lá nas redes sociais. Velocidade Sem Limite BH. O meu pessoal é a Mauri Gonçalves Band. É. Daqui a pouco eu vou dar um giro aqui para te mostrar o outro lado do paraíso aqui. Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai lá. Antes de eu mostrar mais a parte externa. Vamos lá. Vou desligar o alerta. E vou ligar a seta para a direita. Olha a câmera. Olha o detalhe. Ele abre uma câmera mostrando para você se tem alguém próximo a você. Você tem que acostumar a fazer essa leitura desses traços aqui. Está vendo? Para saber se o carro está muito próximo ou não. Mas isso aí é a terceira vez que você ligar a seta. Você já vai acostumar com isso. E já vai fazer essa leitura. Bacana demais, né? Também gostei. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouco mais do exterior do carro para vocês. Aí você está vendo as rodas. São rodas 16. Espetáculo, né, amigo? Diga-se de passagem, né? Aí, olha. Aí a gente mostrando o carro no todo para você. Com a seta lá no retrovisor, né? A gente está com o alerta ligado. Os pneus dianteiros, 185, 55, 16. O traseiro, 185, 55, 16. Já vem com roda de liga, né? E o estepe é 135, 80, 15. Que pneuzinho linguiça, né? Uma benção, né? Você está doido, né? Olha aí. A gente mostrando o carro para você. O preço do carro é na faixa de 135, 137 mil. Vai lá, negocia com o seu concessionário. A gente está começando, o mercado está começando a melhorar. Está começando a achar o carro com mais facilidade. Ficou bonito demais essa faixa, né, amigo? Olha essa faixa cromada aqui no dianteiro. Olha os LEDs aí, comendo solto, ó. Então, a gente mostrando um pouco mais do Honda City para você. Fazendo a festa aqui agora, rodeando, mostrando ele num todo. Para você poder conhecer um pouco melhor. Sei que você está doido para ver a motorização. Este carro tem uma largura de 1,74. Tem... 1,75, né? Que é 1,74, ponto 8. Comprimento de 4,55. Tem um tanque de combustível de 44 litros. O porta-malas, eu já falei, 519 litros. A montadora fala que o consumo do carro é 10,5 na cidade e 15,2 na estrada gasolina. A gente quase conseguiu essa marca. A gente conseguiu uma marca na cidade de 9,5 e na estrada de 14,4 a 14,6. Essa foi a nossa marca aí na estrada. O que já é uma marca boa, né? O câmbio é um câmbio CVT. Simulando sete marchas, você pode fazer a troca ali no pedal shift, né? Que é aquela troca no volante. Para você ficar um pouco mais confortável. Quero mostrar a motorização para vocês. Você vem aqui, ó. Tem um puxador aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó. Uma do tanque, tá? Comprimento de você não confundir o do tanque com o do porta-malas, que é isso aqui, ó. Olha aqui. Do capô, perdão. Tá vendo? E esse aqui abre o reservatório. O tanque, ok? Aí você vai vir aqui na frente. Vai levantar aqui, ó. E vai ter um puxador aqui para você, ó. Aí deu lindo, né? Então tá aí a motorização. Você conferindo. Aqui onde é que vai a água do limpador de para-brisa. Para quem não conhece, isso aqui é a central, é o ABS, né? Faz toda a correção de frenagem. É fantástico. E a motorização tá aí. É um motor dianteiro. Tá vendo que ele é transversal. Dá para você poder acompanhar aí. Ele é um 4 cilindros em linha. 4 válvulas por cilindro. 126 cavalos que esse carro tem. Na sua potência máxima. A 6.200 RPM. Isso é etanol, a gasolina é a mesma potência. E o torque de 15,8 kg também. Independente do combustível que você tá usando. Tá aí a motorização do nosso Super Honda City Touring. Espetáculo, né, amigo? Direção elétrica. É, 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 é. Completasso o carro, tá? Muito bom. Então tá aí você conferindo mais um aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Olha o detalhe da lateral do carro, né? Não tem nenhum friso no carro, friso assim, colado, né? Tem só os altos relevos do próprio friso, o friso da lata, né, que a gente chama. E você criando um pouco mais de intimidade, conhecendo um pouco mais aí o Honda City aqui no nosso Velocidade Sem Limite. E você criando um pouco mais aí o Velocidade Sem Limite. A Cidade Sem Limite Sem Limite. Qual motor tem aí? Servente. 1.6? 1.6. Aspirado ou duro? 1.6. Mão de pressão? Não sei. o cara chega aqui meu pega o parafuso e nem sabe o manômetro fica doidão o recorde dessa pista é 1440 então conta comigo para você não perder a conta é muito rápido 780 360 540 720 980 1260 1440 e se eu vou narrando você vai contando junto comigo ele é um dos recordistas o outro é o irvi né Alô irvi aí cadê você? Irvi eu sei que você está acompanhando a gente aí o irvi está morando em Massachusetts em Boston meu abraço recordista aí vim online para você aí e o pomarol na semana na passada mandou o que? 1080? Caraca velho! Bora! Vai começar! Pensou em comprar um carro? Pensou na MK! Veículos móveis sem novos nacionais e importados compra venda troca consignação veículos de qualidade e procedência aqui o seu usado é valorizado venha nos fazer uma visita MK a multimarca de contagem Minas Pneus revendedor Bridgestone 5stone pneus para automóveis caminhões e máquinas alinhamento balanceamento troca de óleo suspensão freios mecânica básica completa multimarcas parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito venha fazer a sua revisão na Minas Pneus Minas Pneus revendedor Bridgestone Firestone Muito bem nós estamos chegando ao final de mais um velocidade sem limite momento tranquilo favorável patroa lá se vir naquela cervejinha gelada e você no sofá só recebendo tem umas que são traíros vem com cabo vassoura e pá na sua cabeça e eu falo como testemunha você é louco mostrar o paraíso para você olha isso ó ó maravilhoso né e o sol tá nascendo aqui agora ó nesse momento vou girar para cá que você vai ver o sol nascendo quer ver ó olha lá que lindo imagens fantásticas do nosso velocidade sem limite só para você aí tô indo embora hein já fui tchau ó ó ó ó ó ó ó ó ó